Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. E vocês não estão vendo errado. E bem errado é osso, né? Nós temos já disponível nos arquivos do jogo pra PC o tão esperado conjunto do lobisomem, mano. Mas antes de mostrar pra vocês em detalhes, até eu mesmo quero ver em detalhes, porque acabei de pegar os arquivos e tal. Eu gostaria, claro, que você deixasse o seu like matadeiro, que muito auxilia no trabalho que eu faço aqui. E se você ainda não for um inscrito do canal, fica o convite. Vem! Se inscreva hoje e ative o sininho de notificação pra não perder nada do que nós postamos aqui. Um abraço especial pro Michael, lá do canal Lexars Games, que sempre me ajuda com essa questão, né? De fuçar nos arquivos e trazer pro jogo pra poder mostrar em antecipado pra vocês. O link, caso você tenha PC e queira pegar esses arquivos também antes pra dar uma espiada, uma jogada e tal, vai tá no comentário fixado e na descrição do vídeo também, beleza? Então bora lá, vamos entender melhor sobre este conjunto do lobisomem, caras. Eu tava aqui tirando foto, né? Deixa eu fazer aquele meu 360 aqui normal, que vocês já estão acostumados, pra dar uma olhada e ver como é o conjunto num todo. Lembrando que o bug da chuva, pelo menos pra mim, no Playstation 5, continua. Cara, olha que louco esse conjunto. Isso aqui, galera, nem vou botar esperança em vocês, já vou falar a real. Com certeza vai chegar em loja, tá? Só que diferente das últimas coisas que nós estávamos vendo no jogo, que era 100% recolor, aparentemente esse traje é coisa nova. Até peço pra vocês que me auxiliem, tá? Deem uma olhada comigo e se for recolor vocês falam, mas não me lembro de nada assim que seja exatamente isso aqui que nós estamos vendo, né? Vamos colocar aqui a câmera pra gente dar uma olhada mais de perto, olha só. Eu lembro que essa parte aqui da... Eu ia falar da saia, mas é, né? A gente até tem num traje, não lembro qual, mas a gente tem. Mas essas outras peças eu não me lembro, tá? Mas se for vocês falem aqui, ó. Então, esse conjunto é o conjunto do lobisomem, e ele vem com um elmo, um capacete, onde em cima do próprio capacete nós temos os detalhes, né? Ah, os detalhes. Nós temos a cara, o rosto, enfim, de um lobo de verdade, cara. Olha só. Tem até as presas dele ali. Não dá pra ver sem essa... Essa carcaça de lobo, tá? O elmo por debaixo, não tem como. Beleza? A peitoral. Não sei, mano. Ao mesmo tempo que eu tô achando que é novo, eu tô achando que já tem. Não sei, me ajudem aí, beleza? Mas olha aí. Tá aqui. E tem mais. Eu vou mostrar pra vocês o que mais me agradou nisso aqui, mano. Vamos lá, vamos pro inventário pra dar uma olhada. Olha só. Primeiro, né? Deixa eu mostrar pra vocês ele mais de perto. No inventário, como que ele fica, né? Tá aí. Beleza. Ó, dá pra ver sem o elmo. E aqui sem o manto também, o capuz, pra dar uma olhada, ó. Eu não me lembro, cara, de outro traje assim. Mas comentem, tá? Ó, tá aí. Vamos colocar aqui pra ver mais de perto, né? Eu acho que aqui fica bem legal da gente dar uma olhada, ó. Ó, na moral, eu gostei. Nossa, eu fico muito contente, né? Eu já falei pra vocês e repito. Quando vem coisas assim, mais com pele, essas coisas mais simples, saca? Mas, ó, tá aí. Então vamos dar uma olhada aqui. O conjunto, né? A armadura de lobisomem. Se nós pegarmos todas as peças, colocarmos no personagem, nós vamos ter esses dois atributos nativos dela. Aumenta a velocidade durante o dia. Olha que legal, mano! Dois atributos em um só. De dia. Aumenta a velocidade do personagem. Vamos colocar aqui, ó. Aqui dá pra ver melhor, ó. Aumenta a velocidade do personagem durante o dia. E aumenta o ataque do personagem durante a noite. Então, de dia, nós temos um boost, né, de 8 de velocidade e mais 15 de ataque de noite. Sem contar que nós temos aí um dano adicional de furtividade durante o dia e vida durante a noite. Olha que louco! Eu não me lembro de outro traje assim no jogo, tá? Comentem comigo aí pra me ajudar. Eu tenho a cabeça bem fraca, mas... Eu não me lembro de outro traje que tem 4 atributos em um só, tá ligado? Olha que legal! Então, bacana. E o que eu queria mostrar pra vocês é a questão das armas. Primeiro, vamos pro escudo. Que é interessante. Esse é um escudo totalmente diferente, né? Podem ver aqui, ó. Ele tem o formato de uma lua. E a cabeça de um lobo. Escudo crescente. Um escudo estiloso criado pra representar o lobo e a lua. Que alimenta a energia mística dele. E agora, a sua. Aumenta dano corpo a corpo ao aparar. Então, cada vez que a gente faz aquela aparagem rápida. Nós ganhamos um aumento de dano corpo a corpo. De 10% a 30%. Legal, né? Mas o que eu queria de verdade, galera, mostrar pra vocês é isso aqui, mano. Ah, mano. Olha isso aqui, galera. Yeah! Sim! Foi adicionado ao jogo as foices de duas mãos. Como nós havíamos já mostrado aqui em vídeos anteriores. Que provavelmente elas chegariam e tal. Essa, se eu não me engano, é uma das que nós mostramos no vídeo. Depois vocês veem aí em detalhes. Se eu for editar esse vídeo, eu coloco em tela pra vocês. Pra não confundir e tal. Mas, ó. Tá aqui. Corte da lua. Essa lâmina, de fato, uiva ao rasgar o ar e os inimigos. Será que uiva mesmo? Dedicando cada morte a money no céu. Enfim. Aumento de dano corpo a corpo com bases nos inimigos atingidos. Brother, isso aqui é muito louco. De 13 a 40 de dano corpo a corpo. Então, vamos colocar... Já estamos, né? Com ela aqui. Velho, olha isso. Vamos lá embaixo. E a chuva não para, mano. A chuva não para. Olha isso aqui, cara. Ela solta ali uma fumaça. Será que é... Não é veneno, né? Mas olha que louco. Vamos trocar de mão. Pera aí. Vamos ver o ataque rápido. Ó. Ó. O ataque rápido, né? O ataque especial que fala, né? Vamos lá. Mano. Animal. 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 Olha isso, cara. Animal. Vou até... Pera aí, mano. Vou até... Isso aqui eu tenho que tirar uma foto disso aqui. Pelo amor de Deus. Isso tá muito bonito, cara. Isso tá muito bonito. Vamos lá. Fotinha. E com certeza virão outras no jogo, né? Só espero também que tenham gratuitas para a galera poder jogar, né? Todo mundo possa escolher e tal. Mas, ó. Tá aí, mano. Foi-se de duas mãos. É... A movimentação, pelo menos, né? A que a gente tá vendo aqui, ó. É igual a que nós temos nos martelos enormes, né? Os martelos... Martelo, não. Os machados de duas mãos. São iguais. Não tem um... Pelo menos até agora, né? Não tem um movimento único delas. Mas achei demais. Achei demais. E não acabou, não. Vamos lá. Vamos para os animais. Que tem animal novo também. Cadê o maluco? Tá aqui. Eu gostaria de ver o seu estoque. Então vamos lá, pessoal. Olha só. Nós temos o urso rúnico. Olha o moleque. E também... A fírdia. Sei lá. Vamos dar uma olhada neles de perto. Até mais tarde, colega. Até a próxima. Até a próxima. Olha aí. Caraca, mano. Olha esse urso. É um urso negro, cara. Da hora pra caramba. Olha o meu cavalo pelado lá. Vamos colocar aqui, ó. Que dá pra ver melhor. Olha só, pessoal. Olha que bacana. Ele tem uma lua. Deixa eu colocar assim. Essa foto vai ficar legal. Olha que louco. Gostei, mano. Do urso. Gostei pra caramba do urso. Gostei pra caramba. Isso aqui. Quando chegar na loja do Reda, mano. Vai ser opala pra tu quanto é lado, né? E vamos ver. Ah, olha, cara. Linda, 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 linda. Essa skin. Gostei. Cara, como eu gostei. E ela também, né? Tem ali a lua. Olha que louco, cara. Deixa eu pegar aqui assim. Aê. Linda, não? Aê. Adorei. E deixa eu dar uma olhada, ver se tem tatuagem também, mano. Que eu puxei um pé. A gente puxou um pack completo, né? Mas eu nem vi, ao certo, tudo que vem. Os animais, o traje, a arma, eu tinha certeza. Mas agora aqui eu não lembro. Vamos lá. Ah, tá aqui, ó. Lobisomem. Tem sim, mano. Então, ó. Tem também um conjunto de tatuagem completo, pessoal. Ó. Lobisomem. Nossa, que irado, velho. Não, peraí. Tirei ou coloquei? Coloquei. Isso. Tá. Mano, olha que louco, velho. Mano, muito bonito. Cara, tudo desse pacote aqui eu gostei. Na moral. Cadê aqui? Então, agora eu acho que tá ok, né? Então, ó. Esse é o conjunto de tatuagens do lobisomem. Um destaque especial pro peito e pra costa. Vamos colocar aqui de perto. Peraí. Olha que legal, mano, o peito. São dois lobisomens. Dois lobos, né? Muito, muito bonito. Gostei. Com equipamento. Cadê? É. Fica assim. Posso te ajudar em algo mais? Preciso ir. Até breve. Até a próxima vez. Conjunto de assentamento. Vamos dar uma olhada. Ah, tem também, caras. Olha aí, ó. Vou mostrar todos pra vocês. Ó, tem esse monolito. É monólito que fala? Da pedra lunar, ok? A estátua do lobisomem. É, galera. Lembra do dracar que nós mostramos aqui, mano? Mó cara. Tá aí também, ó. Olha que louco. É a carranca do dracar, né? Olha só. Que lindo, mano. Lindo, lindo, lindo. Aí, o que mais? Vamos dar uma olhada aqui. Ponto de manning. É o manning da Era do Gelo? Não é, né? Ó, que legal também, né? E por último, esse aqui, ó. É um sacrifício, um bagulho de sacrifício. Obviamente, então, a gente vai ter uma árvore nova. Ixi, agora, será que tem mesmo assim? Aqui, ó, a árvore do... Será que é essa a árvore do metamorfo? É, mano, acho que é essa mesmo. Acho que é essa aqui, a árvore de metamorfo. Ah, é essa mesmo. Nossa, velho! Olha o lobisomem ali na árvore. Maluco! Maluco do céu! Olha essa árvore, irmão! Caraca, que animal! Nossa, pirei! Pirei! Pirei nessa árvore, cara. Mano, que foda! Olha isso! Que absurdo, mano! Lindo, 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 lindo! Vai ficar aqui, mano. Isso aqui vai ser minha árvore daqui pra frente. Vai ficar aqui. E, claro, o clássico Dracar que eu já tinha mostrado pra vocês em vídeos lá no início do ano quando nós encontramos os arquivos só que não tinha nome nenhum. Lembra? Não aparecia nome, nada. Era mó perrengue, né? Mas agora tá tudo oficial, mano. Porque vai chegar em loja rapidão isso aqui. Vamos lá. Cadê? Tá aqui, ó. Ah lá, agora vem com nome. Ah lá, casco de lobisomem. Ó. Vela do lobisomem. Cadê? Ó. Escudo de lobisomem. A carranca. A crostólio, né? E agora a cauda, mano. Lindo, 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 ó. Só isso? Só isso. Preciso ir andando agora. Tchau. Vê se aparece. Pode deixar. Embora todos vocês já tenham visto, vamos dar uma olhada agora melhor. Porque, na época, ele não tinha essa aura verde saindo dele. Lembra? Olha só. Nossa, cara. Que foda, mano. Pera aí. Assim. Olha que monstro. Muito animal, cara. Muito. Literalmente, né? Ó, os escudos. Lindos, 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 lindos. Tira foto de tudo esse negócio aqui. E lá atrás. Eu acho que até mais da hora que esse da frente, ó. Que é o lobisomem atacando, né? Uma mulher. Olha isso, cara. Meu Deus do céu. Que foda. Não. Mandaram bem. Mandaram bem. E eu acho que isso aqui vai vender pra caramba, mano. Mas, ainda assim, eu tô achando que lembra algum traje isso aqui, cara. Eu não lembro qual, pessoal. Eu não lembro qual, mas tá meio... Não tá estranho esse traje, mano. Pera aí. Deixa eu ver aqui, ó. Pode ser de loja também, né? Se for de loja, eu não vou ter aqui pra ver, mano. Mas... Vamos vir aqui em personagem. Não sei, mano. Nada tira da minha cabeça. Parece que eu já vi aquilo. Saca? Quando você fica com o negócio na cabeça, mano. Será que não? Ó, o heartweiro... Será que é porque eu tô... Tem essa sainha aqui que eu tô confundindo com o heartweiro, mano? Pode ser, né? É, eu acho que é novo mesmo, guys. Ou é algum que nós já temos aqui e tá no mítico. Só que como eu não deixo tudo no mítico... Bom, enfim. Vocês me ajudam aí. Depois vocês me falam, tá? Mas é isso aí. Este é o novo conjunto do Lobisomem. Não tem data ainda pra chegar, obviamente, né? Mas já está disponível nos arquivos pra PC, pessoal. Comentem o que vocês acharam. É muito importante o feedback de vocês, tá? Mas o que me encantou de tudo, 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 tudo... É essa foi-se filha da mãe, mano. Ela é linda, ela é linda. Comentem aí, beleza? Esse vídeo, ele foi patrocinado pelo ProPlay. Uma empresa que desenvolve energéticos pro público gamer. Assim como você e eu. Se tá precisando de um gás aí no seu gameplay... Vai lá. Link tá na descrição. Conheça o produto. Funciona. Já testei. Tá aprovado. E, claro, né? Se você for comprar, utilize o cupom GAMERLIL pra 20% de desconto na hora. Não se esqueça de seguir o LIL nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram pra participar de sorteios que só acontecem lá, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti